Por isso que o Security Business está aqui na sede da IDEMIA em São Paulo, a gente veio conversar com Ricardo Miralha. Tudo bem, Boni? Obrigado pela visita. Ricardo, vamos começar nossa entrevista falando sobre a estrutura da empresa. Queria que você me dissesse como é que a IDEMIA está estruturada aqui no Brasil? A IDEMIA é um nome relativamente novo. O nome IDEMIA surgiu em 2017 como resultado da fusão de duas empresas da área de identificação, a Morpho e a Obertur. Eram dois concorrentes aí na área de soluções de identificação que se uniram, duas empresas de origem francesa que se uniram para formar a IDEMIA. Só que se a gente pegar o histórico de Morpho, a Morpho está no Brasil desde 98, ainda com o nome de Sagem. Então, hoje nós estamos estruturados aqui em São Paulo, é a nossa sede, nosso escritório que fica aqui na Faria Lima. Temos uma fábrica que fica em Cotia, onde, basicamente, nós produzimos cartões de crédito, cartões para diversas bandeiras de cartões de crédito, de bancos e produzimos também SIM card. Temos também um escritório comercial no Rio de Janeiro. Então, essa é a nossa estrutura. Hoje nós temos aproximadamente 600 funcionários no Brasil, a maioria deles trabalhando na nossa fábrica em Cotia. Dentro do mercado de vocês, de biometria, quais são os principais desafios que você enxerga? Olha, desmistificar o uso da tecnologia. Por que, Boni? Durante muito tempo, o mercado foi populado por soluções que não entregavam um resultado muito bom. Quem nunca teve problema na hora de ler a sua impressão digital no banco, na hora de fazer o reconhecimento facial no celular? Então, o nosso principal desafio é mostrar para o mercado que a IDM está no Brasil com produtos de qualidade, que entregam a performance que os clientes esperam dos nossos produtos. Vocês já tiveram que tropicalizar algum produto que a IDM utiliza internacionalmente? Olha, os nossos produtos, eles têm características aí que atendem o mundo todo. Então, um fato curioso que eu vou contar para você, Boni, nós tivemos, para um clube aqui do Brasil, nós tivemos que mudar a cor da indicação de acesso permitido. No mundo, quando você tem um acesso permitido, a luz é verde. Mas esse clube tinha um certo problema aí com a luz verde e a gente teve que fazer uma tropicalização mudar aí, a pedido desse cliente importante. Foi fácil de fazer isso? Olha, foi difícil explicar para os franceses... O motivo. O motivo. Mas depois, com bastante trabalho, a gente conseguiu fazer essa mudança e o cliente ficou bem satisfeito. A gente tem aqui diversos produtos de biometria para diversos tipos de funcionalidades. Eu queria que você me dissesse quais são os principais mercados para vocês. Olha, nessa parte de biometria, os nossos principais clientes, usuários finais que estão usando hoje a nossa tecnologia é o setor bancário. Então, instituições financeiras, eles estão, eles buscam realmente uma solução confiável, segura, que realmente oferece a comodidade, a conveniência, a velocidade do acesso. Então, hoje, um dos nossos principais mercados é o setor financeiro, né? Temos também os nossos produtos hoje implantados em diversos setores da indústria, no setor de energia. Estamos agora com alguns cases muito interessantes em clubes, os grandes clubes aqui de São Paulo já utilizam em a nossa solução de biometria. Na área educacional também, então, o controle de acesso de alunos. A gente tem já alguns casos no Brasil bem interessantes. Outro setor que busca muita tecnologia para o controle de acesso e segurança é o setor de e-commerce, o varejo em geral, principalmente o e-commerce. Então, essas são as principais verticais aí que a gente tem apostado e, obviamente, o setor governamental também. Então, bastante projetos aí na área de governo. A gente tem uma questão um pouco delicada nisso tudo, né? Da questão da biometria, que é a lei geral de proteção de dados, né? Em todos os segmentos que você falou, educação, bancária e umas outras, você tem a captação de dados o tempo todo. Queria saber como é que vocês lidam com isso e se essa nova lei aqui no Brasil atrapalha de alguma maneira. Bem, os nossos produtos, eles têm fabricação europeia, né? Portanto, eles atendem à norma GDPR, que é a norma mais rigorosa. Baseado na GDPR europeia, foi criada a LGPD no Brasil. Então, antes mesmo da norma LGPD ser implementada no Brasil, os nossos produtos já estão totalmente preparados, né? Alguns exemplos aí, os nossos leitores, tanto os de impressão digital, como o de reconhecimento facial, eles não armazenam as imagens dos usuários, né? Então, o que nós fazemos é capturar a imagem, vetorizar, marcar os pontos característicos, né? A partir desse momento a imagem é descartada, o que a gente armazena são esses pontos, né? Que a gente chama de template, né? Então, da imagem se cria o template e do template não é possível voltar na imagem, né? Para você ter uma ideia de quanto isso pode ser grave, né? Hoje, por exemplo, se você capturar uma impressão digital e não tiver essa preocupação em não armazenar a imagem, alguém pode, por exemplo, pegar essa imagem de impressão digital numa impressora 3D, por exemplo, reproduzir isso e colocar alguém numa cena de crime. Então, a IDM é muito preocupada com essa questão da segurança e da privacidade dos dados e atendendo as principais normas internacionais, inclusive a LGTB do Brasil. Tem algum case que a gente poderia falar da IDM aqui no Brasil? Muitas vezes os clientes que usam a nossa tecnologia, eles não permitem a gente divulgar nomes, né? Mas a gente teve um case recente que o cliente, ele aprovou a divulgação, que é o caso da Care Plus. A Care Plus é uma operadora de saúde premium, né? Com sede em Barueri, né? Durante a pandemia, eles resolveram modernizar o sistema de controle de acesso deles e lá foi aplicada a nossa tecnologia MorphoWave, que ajudou muito na reabertura das atividades da Care Plus. Hoje, os funcionários e visitantes têm acesso rápido, sem contato, através da tecnologia da IDM. Em termos de parcerias comerciais, como é que a IDM está estruturada? Hoje, a IDM vende os seus produtos 100% através de integradores, né? Então, os integradores, eles são peça fundamental no nosso modelo de negócio, né? Esses integradores, eles compram os produtos através das revendas da IDM no Brasil. Hoje, basicamente, a gente pode dividir essas revendas em duas categorias, né? Os distribuidores, né? E os fabricantes de controle de acesso. Todas essas revendas, elas importam os produtos da IDM, da França, disponibilizam aqui no Brasil o estoque e fazem toda a parte de serviço também. Falando sobre a questão de treinamentos e certificações, Miralha, me conta um pouco como é que a IDM trabalha esse segmento? Bacana, Boni. No passado, as certificações eram feitas presenciais, né? Antes da pandemia. E agora, desde o início da pandemia, a gente passou a ter as certificações feitas ao vivo, só que de maneira remota. E agora, para 2022, nós estamos lançando um novo programa de certificação online, que não vai depender da presença física de um instrutor. Tudo vai ser feito online pela internet. Quais as oportunidades que você vê mais crescimento para a IDM em 2022? Em que segmentos e em que verticais? Olha, em 2022, a gente quer reforçar a nossa participação nas verticais que a gente já tem presença, né? Reforçar a nossa presença aí e os projetos na área de bancos, né? Governo, setor de indústria, né? Para o ano que vem, a gente está também... Nós vamos ter lançamentos de produtos com foco aí em soluções sem contato. Então, boas novidades vão estar vindo aí. E também, como eu te falei anteriormente, a gente vai reformular completamente o nosso programa de certificação. Então, vai ser um processo totalmente online, para facilitar o acesso e a capacitação dos integradores nas nossas soluções. Ok. Vocês tiveram recentemente a participação em um case de aeroportos, né? Eu queria que você me falasse um pouco desse segmento, o que ele representa para a IDM, até em termos de negócios aí para o futuro, já contando com essas concessões que o governo federal estabeleceu. Legal. A IDM participou do projeto piloto do programa desenvolvido pelo Ministério da Infraestrutura, chamado Embarque Mais Segundo. Então, basicamente, é um programa que visa facilitar o processo de embarque. hoje, por exemplo, se você vai fazer o check-in na hora de embarcar e apresenta um documento falso, você pode... não tem nada que verifique a validade desse documento. Então, a ideia é fazer com que o processo tenha a validação, cruzamento de dados com a base de dados do governo e que seja feito totalmente com biometria. Então, a ideia é que o usuário, ele não precisa impostar em nada, entregar nenhum papel, simplesmente com a sua biometria ele consiga fazer o embarque. Nós já fizemos um projeto piloto, né? Há dois meses atrás, com passageiros de uma companhia aérea e, no mês passado, nós fizemos, ampliamos esse teste piloto para os tripulantes. Então, é um projeto muito importante para nós, conduzidos pela nossa divisão de Public Security. Foi a primeira ponte aérea do mundo. Nós fizemos, entre o aeroporto de Convoias e Santos Dumont, o embarque 100% com biometria. Foi um projeto que ganhou uma repercussão muito grande e muito importante para o negócio da EDM no Brasil. Você me falou a respeito do NIST, há pouco tempo atrás. Isso vale também para o Brasil? Isso tem um impacto nos negócios de vocês para o mercado brasileiro? Sem dúvida, Moni. O NIST é o principal benchmark de biometria no mundo e, obviamente, vale para o Brasil também. Todos os nossos algoritmos biométricos, tanto de impressão digital como de reconhecimento facial, eles são ranqueados aí no top 5 do NIST. Todos os anos a gente está em primeiro, segundo, terceiro. Isso é muito importante, por quê? Todo fabricante de biometria vai dizer, obviamente, que a sua biometria é a melhor do mundo. Só que nós dizemos isso com a chancela do NIST, que é uma entidade terceira independente, que faz teste de performance com diversos fabricantes que se submetem a esse teste. Por exemplo, no último teste de reconhecimento facial do NIST, o algoritmo biométrico da EDM foi ranqueado número 1 em termos de performance, com mais de 99,5% de precisão para o reconhecimento facial e mais de 95% de precisão com usuários usando máscara. Nenhum outro fabricante conseguiu essa performance. Como é que pode se diferenciar a tecnologia que a EDM aplica no mercado dos concorrentes dela? Principalmente nos últimos anos, o mercado foi populado por diversos fabricantes que oferecem soluções de biometria. Um dos principais diferenciadores é, como a gente falou anteriormente, o ranking do NIST. A EDM tem o algoritmo mais preciso do mercado de biometria. Quando se fala em biometria, principalmente no 1 para N, quanto maior a quantidade de usuários, mais difícil o sistema, mais dificuldade o sistema tem em performar. O algoritmo da EDM, tanto para reconhecimento facial como para impressão digital, ele é reconhecido no mercado como o mais eficiente. Principalmente nos casos onde a quantidade de usuários é muito grande. Então, pegando, por exemplo, um sistema com poucos usuários, até 100, a performance de todos ali vai ser a mesma. Mas quando você começa a aumentar essa base de dados para mil, 5 mil, 10 mil, aí sim que nós separamos os homens dos meninos em termos de biometria. E aí é onde a EDM mostra o seu grande diferencial. Todos os sistemas biométricos da EDM, eles não perdem performance quando a quantidade de usuários aumenta. Esse é um dos principais pontos diferenciadores. Outro ponto muito importante é a questão da privacidade dos dados. Então, a EDM é um dos poucos fabricantes do mercado hoje que atende a norma europeia, que é a mais rigorosa. Consequentemente, a LGPD também. Falando especificamente em reconhecimento facial, o algoritmo da EDM, ele consegue entregar o mesmo nível de performance e eficiência independente da etnia. Alguns fabricantes do mercado aí têm certa dificuldade aí e dão mais falhas dependendo da tonalidade da pele. Isso pode ser um problema muito grande. A EDM mantém o mesmo nível de performance independente da etnia. Isso é um ponto muito importante. São mais de 200 milhões de dólares que a gente investe anualmente em desenvolvimento de novas tecnologias e novos produtos. Hoje nós temos mais de 1.500 patentes ativas. Então, o desenvolvimento, a pesquisa e inovação é um ponto primordial aí para a gente manter os nossos produtos no topo da cadeia aí em termos de soluções de biometria. Muito obrigado, Miralha, pela sua atenção. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Boni. Valeu! Obrigado, Boni. Transcrição e Legendas Pedro Negri